Não quero mais Quero um lugar para mim e pra você Na matinê do Cinema Olímpia 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 Não quero mais Essas tardes mornais Normais Não quero mais Videotape, mor, março, março, abril Eu quero pulgas, mil na geral Eu quero a geral Eu quero ouvir gargalhada geral Quero um lugar para mim e pra você Na matinê do Cinema Olímpia 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 Coladas, espartilhos, pernas e gatilhos Batilhos e gargalhada geral Do meio-dia que eu anoitecer Na matinê do Cinema Olímpia Do Cinema Olímpia 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 Cinemolimpia, cinemolimpia 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 Me deixe meu cabelo belo, meu cabelo belo, como a juba de um leão, contanto que me deixe ficar na minha, contanto que me deixe ficar com minha vida na mão, minha vida na mão, minha vida. A cultura, a civilização, elas que se danem, anão, ou não. A cultura, a cultura, a civilização, elas que se danem, se danem, se danem, ou não. Eu gosto mesmo, é de comer com quentro, eu gosto mesmo. É de ficar por dentro, como eu estive há algum tempo, na barriga de Claudina, uma velha baiana, 100%. A cultura, a cultura, a civilização, a civilização, elas que se danem, se danem. A cultura, a cultura, a civilização, elas que se danem, se danem, ou não. A cultura, a cultura, a civilização, ela que se danem. Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Só também eu tenho uma nega chamada Tereza Son baby, sou um menino de mentalidade mediana Mas assim mesmo e contente Eu não devo nada a ninguém Mas eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo E moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Só também eu tenho uma nega chamada Tereza Son baby, posso não ser um bad leader Mas meus amigos todos eles me respeitam Essa é a razão da simpatia, do poder e da alegria Eu moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Só também eu tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo 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 Eu tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo Eu sou flamengo Eu sou flamengo Eu sempre quero Eu sou flamengo Tenho uma nega chamada Tereza Tenho uma nega chamada Tereza Flamengo Tenho uma nega chamada Tereza Eu sou flamengo Tenho uma nega chamada Tereza Tenho uma nega Eu sou flamengo Aê, vai calar Você está bem Eu sou flamengo Música Meu nome é Gal E desejo me corresponder com o rapaz que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal que ele não seja branco Não tenha cultura de qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal Meu homem igual Meu nome é Gal Tenho 24 anos Nasci na Barra Avenida, Bahia Todo dia eu sonho alguém pra mim Acredito em Deus Gosto de baile, cinema Admiro Caetano, Gil Roberto, Erasmo Macalé, Paulinho da Viola Lene Rogério Sganzela Jorge Ben Rogério Duprá O Ali Dircinho Nando E o pessoal da pesada E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar Não precisa sobrenome Pois é o amor que faz o homem Meu nome é Gal Te desejo me corresponder com a paz Seja igual Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja franco Não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Ah, meu nome é Gal 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 Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Não bistante Ou traga no peito Ah, meu nome é Gal Ah, meu nome é Gal Ah, meu nome é Gal Arróx Arrox Arróx 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Um centro aberto na TV Universo Um ser mutante, universal Me regresso Para as toladas do mar Um dos dois Cai, Gil, me mandem notícias logo A sol Pulsos abertos, eu volto Sem voz, quem quer ir? Sem voz, sem voz O novo ser segue nós Sem voz, sem a voz Pois muitos terão sentidos E ter os sentidos perdidos Os ruídos terão sentidos E ter os sentidos perdidos Os pulsar, os caçar O laser, os meses Tudo tão perto de nós Você me vê, não me vê De um pulsar, de um passar Pelos raios Tá, 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 tá Tá, tá, tá Música Música